Mega Mamute, dê o play nas suas férias e confira nosso show de ofertas. E aí galera, beleza? Mas esse aqui é o Follow the Light, jogo mobile de hoje. Então eu vou fazer um novo jogo aqui. É bem fácil, na verdade. Resete o quê? Tá, ah tá, tem que começar uma nova campanha, né? Porque eu já tava jogando, quase zerei o jogo. Então é o seguinte, você é essa bolinha que vai pra esquerda, pra direita e pula. Só. O que eu achei interessante, ó, o cenário ele vai aparecendo conforme você vai andando, você não pode encostar naqueles negócios aqui do lado, tá vendo? Essa sombra, não pode. Então, ó, na sombra você morre. Pula a sombra. Aí eu vou pra direita, opa. Esses brilhinhos brancos, eles fazem você ir pra cima. E aí você escolhe, você quer aumentar a velocidade, o pulo, o seu tamanho ou a sua luz. Eu sempre escolho a luz, cara. Às vezes você aumenta a velocidade e o pulo, fica mais difícil de ganhar. Você é brincadeira? Então, ó, a luz pelo menos você enxerga mais o cenário. Você vê que agora a bolinha vai estar mais luminosa. Vai dar pra você ver mais o que que tá acontecendo na fase. E você não vai precisar... A mesma fase? Não, é outra. E você não vai precisar daqueles atributos pra passar de fase. Ih, ó, cai ali no lugar onde a gente não podia. Então, vamos lá. E aí o cara fala, será que tá desfocado? O cara não sabe fazer o foco e tal. Não, o jogo é assim mesmo. Tá tudo desfocado aí, Thiago? Ó, vou aumentar a luz de novo. Faz o foco certo, Thiago. O jogo é desfocado, velho. Eu prometo que tá fazendo foco. Valeu, hein? Ó, a luz era... Ó, eu já consegui ver... Ota, vestiga. Ah, esse eu tenho que pular direto. Ihuuu! Ó. Eu acho legal que não é exatamente um... Um pontinho. Ou... Você não sabe exatamente onde você morre. Tem ali uns granulados de cinza. Então é interessante. Eu não lembro de algum jogo que... Ó. Porque às vezes você bate no canto daquele negócio de cinza e você morre. Ó. Ah! Cara, essa fase aqui é bem difícil, sério. Porque eu sou bom mesmo. Vou fazer o upgrade da minha luz. Tô ficando totalmente iluminado. Esqueci o nome do jogo, Arthur. Follow the light. Vai baixando lá, hein? Não, não baixa ainda não. Assiste tudo primeiro. E agora? Arthur. Ah, vou fazer um... Ih, deu certo. Pergunta pra você. Faz uma pergunta. O que é o que é? Um pontinho branco no meio da escuridão. Follow the light. Então baixa aí, galera. Calma aí. A gente não tá fazendo propaganda no jogo, Tiago. Se eles gostarem. Se eles gostarem. Ó a luz. Eu vou ficar... Ó, agora é o máximo de luz. Cara, só upa a luz, velho. Só. Não precisa do resto. Se fosse um RPG, seria o pior jogador. A Cíntia, quando joga RPG, ela upa só o carisma. Aí, morri. Ah, isso não é ruim. Bem melhor do que luz. Vai, vai. Consegui. Pra cá. A Cíntia ganha os jogos de luta só na conversa. Ah, droga. Quase. Esquerda, direita, vai. Não, só pra esquerda. Cai aqui. Opa. Direita, vai. Ah. Vocês entenderam, né? Não vou passar todas as fases aqui, senão acaba só graça na hora de jogar. É a melhor desculpa, né, Tiago? É uma ótima desculpa. Então, espero que vocês tenham gostado. Esse é o Follow the Light. Lembra de upar sempre a luz. Follow the Light. Beleza. Um abraço e até o próximo Gameplay Mobile. Mega Mamute, dê o play nas suas férias e confira nosso show de ofertas. Game Over. Transcrição e Legendas Pedro Negri